O acidente aconteceu no cruzamento da rua 148 com 135 aqui no Jardim América. Inclusive, o guincho faz a retirada de um desses veículos. Esse acidente aconteceu por volta das duas horas da tarde. Inclusive, a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito foi acionada para atender essa ocorrência porque uma das vítimas teve lesões corporais gravíssimas. Segundo as informações e os vestígios aqui do local, o jovem de 27 anos conduzia um veículo aqui pela rua 135 e não teria respeitado o sinal pare. Avançou e bateu nessa BMW que seguia pela via preferencial. Com o impacto, o condutor do Gol perdeu o controle da direção do veículo, subiu na calçada e ficou preso às ferragens do veículo. Inclusive, a gente tem imagens do trabalho do Corpo de Bombeiros tirando essa vítima das ferragens com a ajuda de um desencarcerador. Inclusive, ele foi levado em estado gravíssimo para o Hugo. O condutor do veículo de luxo, de 34 anos, permaneceu no local do acidente, foi submetido ao teste de etilômetro e teve o resultado negativo. O pessoal do batalhão de trânsito também compareceu por aqui e a Polícia Técnico-Científica fez a perícia. Obrigado.